Novamente, a Praça da Bíblia, que é conhecida como a Praça da Rodoviária de Três Lagoas, ela volta a ser palca de problemas com usuários de drogas que vivem perambulando ali pelo local. O problema já se agrava, já se arrasta há tanto tempo e isso tem feito com que os comerciantes ali no entorno do terminal rodoviário peçam para as autoridades providências, viu gente? Porque a situação está assustando cada vez mais os comerciantes, as pessoas que moram ali no entorno, quem passa ali pelo local. O Israel Espíndola, ele, preparou uma reportagem para a gente falando sobre esta situação. Na manhã de quarta-feira, nossa equipe de reportagem flagrou essa briga entre duas mulheres. Mulheres que vivem perambulando pela Praça da Bíblia, região da rodoviária de Três Lagoas. Enquanto as duas se agrediam, usuários de drogas incentivavam mais a violência. Usuários de drogas e sem tetos agiam como se nada estivesse acontecendo. Este outro tenta intimidar nossa equipe de reportagem. Para quem reside ou trabalha na região, já estão acostumados com esse tipo de atitude e apelidando a Praça de Cracolândia. A polícia militar até faz rondas na região, mas insuficiente. A verdade é que este problema crônico precisa de uma solução. Os comerciantes do entorno vivem coagidos e com medo de denunciar este problema. Quando a polícia militar passa, logo eles se dispersam. Mas é só virar as costas que eles retornam novamente. E a Praça da Bíblia já foi palco de vários crimes. Outubro de 2020. Uma briga entre usuários de drogas termina com um homem morto a facadas. No momento da prisão do autor, estava visivelmente alterado. A vítima morreu no hospital três dias depois. Violência, consumo de drogas, tudo isso ocorrendo em plena luz do dia. Problema crônico que precisa de solução. Enquanto isso, quem mora na região vive com medo. Essa trabalhadora, que prefere não ser identificada, conta como é a realidade no local. A gente fica com muito medo, né? Principalmente porque eles vêm pedir dinheiro, vêm pedir as coisas pra gente. Quando vai ficando a tarde assim, a gente fica com muito medo. Porque vai escurecendo e a gente vê que não tem segurança também aqui próximo da rodoviária. Acaba se acostumando. Sim, acaba se acostumando. Esta outra já foi ameaçada várias vezes e também teme por algo pior. Aí já xingaram a gente, já, sabe? E eles acabaram. Aí eles voltam sempre à noite. E é perigoso. É perigoso e muito. Inclusive a gente recebe ameaça direto, né? Constante. Aí a gente acaba chamando a polícia. Mas quando chega a polícia, eles falam manso. Parece como se nada tivesse acontecido. Então, vamos lá.